Fala turma chique bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus, tá tudo bem né? Segundou por aqui, segundou com essa de serviço É turma, hoje estamos aqui no pega do bovino, chegamos aqui cedo hoje Compromisso hoje foi diferente, tinha muito tempo que nós não abatia gado no peso do balanção Peso vivo, e hoje nós estamos mandando um gado aqui no peso vivo né? Então tem que acordar cedo, porque tem que dar o regime no gado Nós chegamos para cá, era 6 horas da manhã, nós já estava com o gado pronto dentro do curral Para embarcar mais cedo né? Agora são exatamente 9 horas da manhã, o caminhão já está chegando ali para a gente embarcar e pesar o gado Estamos mandando nuvilha e vaca, fizemos um pacote aí A turma queria pagar 180 na vaca, 190 na nuvilha Fizemos um pacote aí, vamos mandar essas bichas no peso vivo É igual eu falei para vocês turma, o gado que nós tratamos no coxa aqui Eu não gosto de mandar eles no peso vivo Eu gosto de mandar para pesar lá no frigorífico Porque a gente sabe que é um gado tratado, um gado que come ração E possivelmente ele vai dar um rendimentozinho Mesmo sendo vaca, principalmente novilhas né? Mas o que que acertamos? Para não ter o desconto das nuvilhas, não vai descontar nada E as poucas vacas que vai, vai descontar 10 quilos de cada vaca Isso é normal, beleza turma? Então vamos lá mostrar o gado para vocês verem como que saiu boa essas nuvilhas A turma que já acompanha o nosso trabalho Viu quando chegou essas nuvilhas aqui Então viu que o nosso trabalho aqui foi rápido com elas Mas só tiramos as gordas mesmo de verdade As outras nós deixamos ali, vai comer Olha aqui ó, ó noviotinha Olha turma, o importante é isso Olha o que eu falo para a galera É o contra filé, está cheio Você vê que não tem vazio nela O contra filé dessas está cheio Essas são as nuvilhas que estão indo Olha aí para vocês verem Já encheu bastante, está bem gordinha Olha os nossos tratos diferenciados Olha a meio sangue, o zero É tanto que essa está cheia Está vendo turma? Não está mostrando aquela costela de cima Isso é sinal que o gado está gordo Essas aqui são as nuvilhas Gordinhas, o pé do rabo da bichinha está grosso Então elas engordaram bastante Para quem viu, essas nuvilhas devem estar mais ou menos Com aproximadamente 35 dias de coxo 35 a 40 dias de coxo Você está comendo aí a dieta total Juntamente com resíduo de milho Para baixar o custo a gente colocou o resíduo de milho Baixou o custo, legal Uma diária de uma nuvilha dessa Deve estar na casa aí de 9,50 a 10 reais por dia Porque elas comem menos, né turma? Não, é igual aquela continha que vale 2% do peso vivo Uma nuvilha dessa Ela vai pesar aí na casa de 340 quilos, 340, 350 quilos Elas não é uma nuvilha grande do jeito que eu gosto Mas é uma nuvilha que a gente comprou na época Vamos, bola para frente, né? Agora daqui para frente eu quero nuvilha grande Nuvilha que no final ela dê 14, arroba, 13, meia Não compensa a gente tratar das nuvilhas Que elas pesam 12, arroba, 13 Até mesmo na hora do abate o figurífico fica questionando Por ser nuvilha mais leve A gente sabe que vai dar um acabamento Porque está bem tratada, bem zelada Mas o melhor é quando a nuvilha é grande Tipo essa nuvilha aqui, ó Uma nuvilha que vai dar 13, arroba A nuvilha é comprida, grande, tem carcaça Essa aqui também, ó Nuvilha é grande Mas tem uns aqui que é pequenininha Então a gente for escolher um gado Tem que escolher um gado mais cheio, né? Um gado que dá uma carcaça boa E aqui, ó A vacada Vamos ali para vocês verem a vacada Aqui, ó Acho que tem duas nuvilhas aqui no meio O resto é tudo vaca Mas olha como é que essas vacas saíram boas Turma, para quem sabe Essas vacas aqui é aquelas vacas que nós compramos paridas, né? Olha aí, ó A vacada como que engordou, ó Peso pesado as vacas, tá, turma? Bonita, cheia elas, viu? Olha que vacada grande Vacada encheu mesmo vazio Vacada vai dar peso Se fosse só essas vacas aqui Eu garanto que vai dar em média 16, arroba Mas tem as nuvilhas aí que vai roubar um pouquinho Vai ser um gado aí na casa de 14 Se der 14, arroba 14 e pouquinho, né? Olha aí, ó Vacada ficou gorda, pesada, bonita, né? Vacada sadia de verdade, né? Então a gente está aqui para fazer esses projetos para vocês Passar para vocês a realidade, turma Aqui nós não precisamos enganar ninguém Aqui a gente trabalha com seriedade Por isso que o canal Produto Rural é o canal que mais cresce no Brasil Porque a gente tem a honestidade, a palavra certa para falar para vocês O momento certo, quando a gente está comprando, quando a gente está vendendo Quando a gente está organizando os animais A gente traz esses conteúdos e mostra para vocês Aqui, ó Essa vaca aqui pesa 18 arroba Pesa 18 arroba folgada essa vaca aqui, ó Olha aqui a ração, turma Como é que fica Como é que fica A bolsa das vacas aí, ó Purinha ração Aqui é diferenciado, menino Essa vaca aqui, ó A vaca mais velha chegou aí Fininha Olha como é que ela está saindo, turma Está saindo peso pesado Outra nuvilhona aqui Que chegou magrinha Hoje está aí, ó Bichona bruta, né O gado saiu bonito demais Aqui outra, não vi, ó Tinha, ó Olha a tanqueira gorda Essa aqui é um cruzamento industrial Olha lá Como é que está saindo gorda A bicha está topada, menino Topada, topada Então estou muito satisfeito com o gado do jeito que está saindo Se vai pesar, eu não sei Eu acredito que vai, né Mas estou muito satisfeita com o desempenho dessas vacas Com o rendimento de carcaça que essas vacas teve Com o peso, né Então a gente trabalha para isso A gente trabalha para ter o quê? Para ter carcaça pronta, né Porque a gente não pode perder engorda de vaca Porque a gente custa comprar Então a gente compra A gente tem que aproveitar ao máximo O que elas dão no peso Para a gente não perder a carcaça delas Que já está pronta Já está na nossa mão Já está com frete pago Já está com, às vezes, no leilão Está com comissão paga Não adianta eu perder a carcaça da vaca Que não engordando ela direito Então aqui, para você ver Nós fechamos 90 reis Para tirar 20 Fechamos 90 para tirar 20 vacas gordas Então tiramos as mais gordas, né Não tinha mais gordas? Tinha, mas nós selecionamos só a cabeceira E é assim que a gente faz Toda vez que a gente fecha Se a gente tem 100 cabeças Vamos fechar 100 Vamos tirar 20 gordas É assim que o jogo funciona Porque a gente precisa de vacas Para engordar de verdade Se não está cheio de verdade Vai engordar E vai dar bons lucros para nós Está aí Daqui a pouquinho a gente vai pesar lá É igual eu falei para vocês Acredito que é um gado Que vai dar 14 arroba de média Se não der 14 vai beirar Mas é isso aí Faz parte, né E algumas daquelas vacas paridas Que a gente tirou os erros Vendeu os erros O projeto nosso era esse mesmo Era isso que a gente estava trabalhando Para fazer Para ver se obtém um lucro melhor Porque não está fácil A pecuária hoje De corte Não está fácil Tem que dar o jeito Porque senão você toma prejuízo E prejuízo Ninguém trabalha no prejuízo, né Então a gente tem que abrir mão do que faz A gente ama o que faz Gosta demais Gosta de trazer conteúdo para vocês Então a gente tem que acertar a mão Para a gente não sair do mercado E deixar vocês na mão Beleza, galera? Então fica todos aí Com Deus Uma excelente semana para todos vocês Que papai do céu Possa iluminar seus lar Sua família Seus projetos Que dê tudo certo Para não romper essa semana aí Com o pé direito Outra coisa, hein Já chegou o meio do ano, menino O ano está voando Chegou o meio do ano aí Junho chegou por aí Começa o frio O gato começa a dar uma sentida Então vamos dar uma reparada boa aí Tchau, obrigado Fiquem todos com Deus Aperta no remédio Tchau, tchau Tchau, tchau